Sessões 2018, todo mundo antenado aqui na programação da Rede Tambaú de Comunicação. Oi Lidiane, olha eu aqui de volta pra tentar manter o eleitor bem informado, porque aquelas pessoas que não estão no seu local de votação, estão fora da sua zona eleitoral, ela vai poder sim fazer a justificativa do seu voto. Então essa justificativa, Lidiane, ela pode ser feita nas sessões eleitorais ou também nas mesas de justificativa. Tem alguns locais específicos para você justificar, mas também em qualquer sessão pode ser feita. Alguns locais como PB Tour, Shopping Sul, Mag Shopping, Colégio Meta, Cidade Viva, o Colégio Pio XII Bessa e também a Casa de José Américo, a Fundação Casa de José Américo, que fica lá no Cabo Branco. Esses locais são específicos para que o eleitor possa justificar a sua ausência, fazer a justificativa do voto. Mas também existe a possibilidade de você justificar essa ausência nas sessões eleitorais. Mas isso precisa ser feito no mesmo horário e no dia da votação, ou seja, amanhã, das 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde. Mas se você perdeu aí e não conseguiu de forma alguma justificar no dia da votação, não tem problema não. Você vai ter 60 dias depois do dia da eleição para poder justificar o seu voto. Se tivermos segundo turno e você também não puder votar, nesse segundo turno precisa também fazer essa justificativa. Você pode ir até um fórum, um cartório eleitoral, para poder justificar essa ausência e também imprimir esse requerimento de justificativa através do site do Tribunal Regional Eleitoral. Todas essas informações, várias dicas, o pessoal pode encontrar também no site do Portal T5. Então entra lá no www.portalt5.com.br, que tem várias informações e assim o eleitor pode se manter atualizado de todo o andamento dessas eleições deste ano. Rede Tambaú de Comunicação, eleições 2018. Então vou ser bem informado aí sobre as eleições 2018 aqui na Rede Tambaú de Comunicação. Tá bom? Então se liguem. Olha só, a segunda da criança está chegando, né? A criançada fica enlouquecida. Os pais também, né, minha gente? Mas olha só, a TV Tambaú preparou um programa muito especial. Próximo sábado, o Tambaú é show, abre espaço para o Criançada Tambaú. Então confira como é que vai ser. Outubro é o mês de brincadeira.